É a hora de Magnolia Remobília aqui no programa, a hora daquele garimpo, assim, ó, de super bom gosto com todas essas peças que o Rodrigo tenta nos oferecer. E hoje, Rodrigo, eu queria trazer aqui um assunto meio especial, porque as pessoas agora já estão se movimentando para o litoral, não é? É um feriado de 7 de setembro, já levou muita gente e já começam a abrir essas casas naqueles condomínios maravilhosos, não é? E a Magnolia, gente, tem muita peça bacana para fazer a diferença na sua casa de condomínio na praia. Muita coisa linda, não é, Rodrigo? Sim, tiveram muitos materiais novos, né? Desde copos, porcelanas, candelabros também. Lindos, mais lindo que o outro. E até para aquelas refeições que a gente aproveita as casas de praia para fazer as refeições ao ar livre, não é? Com certeza. Então, tu vai convidar amigos, reunir pessoas, tu enfeitar com candelabros não fica... não pode ficar mais livre. É, fica... é uma bela uma proposta e é uma peça usual também, isso que é importante. É. Temos itens náuticos também, boias, hélices, dá para compor, assim, na casa de praia, fica bem legal. Esse material náutico, o Rodrigo tem desde aquelas peças mais robustas, que vão ser, assim, o ponto focal da casa, não é? Até, tipo essa aqui, não é, Rodrigo? Sim, sim, o escafandro é uma peça maravilhosa. Temos também a escotilha toda de bronzer, que é maravilhosa também, são peças... E até peças menores, que vão enfeitar algum cantinho especial. Sim. A gente sabe que, hoje em dia, há muito tempo atrás, a gente levava para casa, para as casas de praia, coisas que não se usavam mais aqui na cidade, não é? O que sobrava do apartamento da cidade. Hoje não, hoje as pessoas dão uma atenção toda especial, porque elas sabem que aquele momento de férias delas, elas precisam ver coisas lindas, se inspirar, se orgulhar da casa que tem, levar amigos para voltar bem descansados. Então, isso faz parte do descanso também, não é? E, antigamente, a casa da praia era o local que tu ia uma semana, um mês, hoje ela virou uma segunda morada. Com certeza. Com o advento da pandemia, tem pessoas que estão morando, às vezes, mais no litoral, que ficam no Porto Aéreo. Então, esse aconchego na casa da praia também é extremamente importante, né? Quer fazer aquela festa, assim, ó, daquele ar de boate? Olha lá, ó. Até com os globos de estelhado, o Rodrigo tem. Então, vai chegando o final de ano, vai chegando o período de encontros, de festas, porque esse ano vai dar para fazer, sim, e a gente tem que preparar a casa, não é? Isso é muito bom, porque deixa a gente, assim, com o coração cheio de ver a casa linda, de poder reunir os amigos e poder oferecer. Eu acho que tu oferecer um espaço bonito é uma forma de carinho também, né? Com certeza. E os nossos telespectadores, eles podem nos acompanhar no Instagram, que é Magnolia Removilha. Que ali tem todas as novidades. Ali tem tudo que chega, a gente coloca dicas também, tem os valores, os tamanhos, os pesos. Então, a pessoa já pode ter uma ideia, mais ou menos, de como a loja é ali por dentro. E daí, fazer alguma pergunta aí também. Claro, vocês estão à disposição, não é? Isso. Até para atender horários especiais. Com certeza. Semana que vem tem mais Magnolia Removilha aqui para vocês.